O Cucu O Cucu A Mijengra tem Mijengra, a perdiz tem perdigão Mas o macho de cotovia, não sei o nome dele não O pardal tem a perdaleca, o peixe tem a sua pisca E a pega não sei ao certo se posso incluir na lista É bom andar no campo, dá alegria para viver Estar das plantas, dá saúde e faz crescer É bom viver aqui, já o povo assim o diz Quem trabalha no campo vive contente e feliz Cada pata tem um pato, um roxo não lhe cantar E o bufo manda a sua bufa, à noite ir passear E um tordo que não cai, pela torda que apanhou E a poupada mirada, foi assim que ela ficou É bom andar no campo, dá alegria para viver Estar das plantas, dá saúde e faz crescer É bom viver aqui, já o povo assim o diz Quem trabalha no campo vive contente e feliz É bom andar no campo, dá alegria para viver Estar das plantas, dá saúde e faz crescer É bom viver aqui, já o povo assim o diz Quem trabalha no campo vive contente e feliz Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau